Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Aos poucos, as coisas que eu tenho dito aqui nesse canal, não só nesse aqui, como em outros canais também, outras pessoas falando, vem acontecendo, a nossa liberdade sendo cerceada cada vez mais. E dessa vez, eles já sinalizaram aonde eles querem chegar. Dessa vez, eles deram um passo muito maior do que a maioria das pessoas esperavam. Se você pensava que aqueles bloqueios de vídeos, ou então subiam vídeo, eles apagavam, ah, censura, estão apagando páginas no Facebook. Se você pensou que essa era a censura de qual eles estavam falando, se enganou. Eles vão censurar, eles vão acabar de uma vez por todas com a internet. Em todos os tipos de plataforma, qual nós utilizamos, fotos ou imagens. Bom, provavelmente vocês já devem ter visto aí o vídeo feito pelo Felipe Neto. O vídeo está em primeiro e em alta, não tem como não ver, o título chama bastante atenção. E dessa vez, é um dos vídeos que deve ser levado a sério. Por mais que a maioria do conteúdo do Felipe Neto seja totalmente alienatório, ou então voltado para um público infantil, muitas das vezes, né? Dessa vez, ele falou o sério. E a gente tem que dar uma credibilidade e pesquisar sobre o assunto, pois é muito mais grave do que a maioria das pessoas imagina. E ninguém está acreditando nisso até o momento. Porém, um assunto que no fundo, no final das contas, é o bloqueio total do YouTube, do Google e de outras plataformas também na Europa, agora passou a ser levado a sério, pois o parlamento aprovou o artigo 13. Eu vou dar uma resumida rápida no assunto. O artigo 11 e o artigo 13 são artigos que estão aí meio que com a máscara de defesa dos direitos autorais de artistas, de cantores. Eles vêm com essa máscara simplesmente para cobrir o fato de que eles querem totalmente bloquear a liberação, os uploads, né? Para que as pessoas não subam vídeos para a internet. E essa máscara vem dizendo da seguinte forma. Se você subir um vídeo que aparece a marca desse microfone, ou então eu coloco o trecho com a imagem de uma outra pessoa, o Google será totalmente responsabilizado por isso. E essa marca ou essa pessoa que aparece pode processar o Google diretamente e com esse artigo sendo válido, a causa é praticamente ganha. O YouTube, a Google ou qualquer uma outra plataforma não vai correr o risco de deixar pessoas subindo milhares de vídeos diariamente sem poder ter um controle como é nos dias de hoje. E se uma marca ou uma pessoa quiser processar o Google diretamente, eles vão ganhar a causa. Então para acabar com esse problema, a CEO que manda no YouTube lá na Europa, ela simplesmente disse que se essa lei for aprovada, realmente o YouTube acabará. Ela bloqueará totalmente os uploads dos vídeos. As pessoas não vão poder postar mais vídeos no YouTube. E é simples assim. A Europa ficará bloqueada. Sem YouTube, automaticamente o Google Images ou o Google News, que são as notícias do Google, também ficarão totalmente bloqueadas. Pois um outro artigo, que é o artigo número 11, diz que se eles postarem algum link com alguma notícia que leve a algum outro site, eles também terão que pagar sobre isso. Para que isso não aconteça, para que eles não tomem esse rombo, esse prejuízo, eles preferem tirar as plataformas do ar e as pessoas ficarão sem informação. Ficarão sem vídeos do YouTube, ficarão sem imagens no Google, ficarão sem os links de notícias que são advindos do Google News. Automaticamente outras plataformas não tão conhecidas como o Google e o YouTube também sofrerão o mesmo problema. E aí a liberdade de expressão, as notícias, estarão cerceadas, estarão bloqueadas. O parlamento vai votar novamente sobre isso em janeiro de 2019 e tudo indica que a situação pode estreitar cada vez mais. Se isso for aprovado realmente na Europa, pode apostar que em menos de um ano essa situação chegará no Brasil. Eles já queriam aí recentemente regulamentar a profissão de YouTuber. Queria que o negócio ficasse da forma que o YouTube fosse um patrão e as pessoas que gravam vídeos e postam diariamente, assim como eu, tivessem mais ou menos uma carteira assinada. Seria assim. Então, se eles já têm intenções de fazer algo para barrar o YouTube de alguma forma, essa é a carta na manga que eles utilizarão rapidamente aqui no Brasil. E notícias, informações, conhecimento para as pessoas, como nós temos nos dias de hoje, é algo muito ruim para eles. Como eu sempre digo, eu sempre costumo falar aqui várias vezes, a nossa liberdade não passará de 2023. Eu vou dar a minha opinião sincera aqui sobre isso. Eu acho que ainda é cedo, ainda estamos em 2019, e eu acho que isso ainda vai rolar. Eles apenas sinalizaram, mostraram como é que eles estão vindo lá na Europa. As coisas acontecem primeiramente lá. Então, eles sinalizaram. Tudo indica, isso é especulação minha, que em janeiro a coisa amenize um pouco, mas daqui um ano, daqui dois anos, eles voltem na mesma situação, batam na mesma tecla, e aí sim, começa lá na Europa, já passa para a Ásia, e aí começa a vir para os países ocidentais aqui da América, chegando diretamente no Brasil. A nossa liberdade não passa de 2023. Quem é que lembra de um dos últimos vídeos que eu comentei aí, sobre aquele comercialzinho do Itaú, aonde o Itaú até hoje não deu explicação, sobre aquela mensagem relativamente subliminar que ele colocou no final da sua propaganda, entre 2018 e 2019, onde ele coloca uma pessoa que faz a mesma simbologia daquele filme 1984. Mostrando que as pessoas terão liberdade somente até 2023. Isso vem se concretizando a cada dia que passa. Por isso que eu falo, aprendam cada vez mais, eu tenho muito conteúdo que eu quero passar aqui para vocês, principalmente sobre as Escrituras, principalmente sobre as coisas do próprio Cristo, do próprio Messias, que esse sistema religioso que nós temos nos dias de hoje acaba mentindo, acaba nos enganando. Textos, versículos isolados, como a própria Carta de Efésios, onde eles pegam ali para dar amparo para uma doutrina de liderança religiosa, dizendo dos pastores, ou então versículos isolados, como não deixais a vossa congregação para dar amparo a cultos litúrgicos dentro de templos de pedra, e assim arrecadam fortunas, cobrando dízimos ou ofertas, abrindo a Bíblia, citando versículos, citando capítulos, e assim conseguindo enganar muitas pessoas para dar amparo a todas essas ideias mirabolantes que eles veem de anos e anos conseguindo fazer com que as pessoas acreditem neles e se afastem cada vez mais de Cristo. Então, eu tenho muita informação, os vídeos que vocês quiserem baixar aqui, que eu falo sobre essas coisas, podem baixar, está liberado, nós não sabemos até quando ficaremos no ar, nós não sabemos até quando isso vai durar, mas eu mais uma vez digo a todos vocês que o nosso tempo é curto, nosso tempo é muito pouco. Na Europa também, recentemente, eu postei um dos vídeos aqui no canal falando sobre isso, eles teoricamente legalizaram a pedofilia, lá é onde as coisas estão começando e lá sinaliza as coisas que virão ao redor do mundo. Esse é o início de uma nova ordem mundial que está batendo as portas. Quando eu disse que legalizaram a pedofilia, é simplesmente porque eles criaram uma lei que amparasse, eles aprovaram uma lei que amparasse um adulto fazer sexo com uma criança. E se, de repente, a polícia chegasse ali naquele momento e visse aquela situação, e a criança falasse que ela aceita, uma criança, vamos supor, de 4 anos, 5 anos, falasse assim, não, eu aceito, eu quero, eu quero fazer isso, aquele adulto estaria livre e impune, ele poderia fazer, pois a criança consentiu. E aí é onde é o ponto-chave, pois adultos podem coagir crianças, e se eles coagirem, enganarem, mentirem, e as crianças falassem a favor deles, nada aconteceria. Então, teoricamente, eles legalizaram a pedofilia. Isso é um absurdo, mas aconteceu e já está acontecendo na Europa. O mesmo local onde eles querem agora acabar de vez com o YouTube, com a internet. Para as pessoas que estão assistindo esse meu vídeo aí na Europa, Portugal, Espanha, eu sei que tem pessoas de outros países, e eu recebo mensagens, Itália. Procurem locais onde vocês consigam, talvez, se manifestar. Eu sei que isso não vai adiantar muita coisa no longo prazo, mas nós podemos ganhar um pouco mais de tempo, até 2020, 2021, 2022. Quem sabe eu esteja errado nessa minha teoria do ano de 2023. Eu acho difícil, mas quanto mais tempo nós ganharmos, quanto mais tempo tivermos para termos esse contato e para conseguirmos agregar mais conhecimento para nós e para nossas famílias, isso será muito melhor para todos. Então, esse vídeo aqui, eu peço que vocês compartilhem aí com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Peço que não deixem de lutar. Eu sei que a situação é meio que inevitável, pois, quando eles colocam algo nessa agenda deles, eles vão fazer de tudo para cumprir. E eles têm poder, eles controlam o dinheiro. Hoje no mundo, o dinheiro é poder. Então, eles fazendo isso, em breve, as coisas vão acontecer conforme o trilho do trem deles vai levar. Mas, mesmo assim, não podemos deixar de lutar. Ok? Bom, esse é meu recado no vídeo de hoje. Conforme as coisas forem acontecendo, conforme o andar da carruagem, eu vou postando aqui, tanto aqui, quanto no Instagram, quanto na comunidade aqui do YouTube, no Facebook. Então, me sigam em todas as redes sociais. Não esqueçam de deixar o like, pois me ajuda muito para que o YouTube recomende esse vídeo a outras pessoas. E também, não esqueçam de me seguir no meu canal secundário, se é que isso, um dia ainda adiantará alguma coisa. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho